Nossa, faz muito tempo que eu não gravo pra esse canal, bastante tempo, desde 2014 que eu não gravo pra esse canal. Pra quem não me conhece e também pra quem me conhece, eu me chamo Marcos e eu sou proprietário da Taxi Pet Pelotas, esse nomezinho que tá aí no canal. É um serviço de taxidog aqui na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, quase aqui saindo no Uruguai. Mais uns 100, 100 e pouquinhos quilômetros a gente sai do país, né? Mas eu não quero sair, pelo menos por enquanto não. Bom, quando eu criei esse canal, lá em 2013, eu acho, 2012, 2013 que eu criei esse canal, a intenção era realmente essa, era mostrar o trabalho do Taxi Pet, mostrar um pouco o trabalho da minha empresa, porém naquela época eu tinha mais uma necessidade de vender a ideia. Hoje a gente já tá bem consolidado, né? Mais de 10 anos de atividade no mercado e eu tenho outros meios pra fazer a divulgação do negócio em si. Instagram, WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, o YouTube, a intenção do YouTube é outra. A pegada aqui no YouTube é mais um papo informal, né? É bater papo, é mostrar um pouco do dia a dia, um pouco do meu dia a dia, um pouco do dia a dia de quem trabalha nesse ramo, né? Com transporte de animais, né? Mas sem a pretensão de ser o doutor sabe tudo, ok? Sem a pretensão de chegar aqui e dizer, ah, o meu jeito é o certo de fazer, o jeito de outro é errado. Não, existem milhares de serviços iguais ao meu, no nosso país somente, né? E cada um, com certeza, tem a sua sistemática de trabalho, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? E nenhum tá mais certo do que o outro, que simplesmente cada um trabalha de uma forma, assim como em qualquer outra profissão, né? Assim como um taxista, assim como qualquer outra profissão, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. A ideia aqui, como eu disse, é essa. É bater papo, é mostrar um pouco do dia a dia, e isso inclui tudo, entendeu? É mostrar os focinhudos transportados, mostrar os gatinhos, mostrar os cachorrinhos, mostrar todo mundo. Claro, não vou mostrar, vou poupar vocês, né? Pra quando os passageiros sujarem demais a caixinha, né? Não vou mostrar ali fazendo a limpeza da caixa pra poupar vocês, porque eu faço tranquilo. Fazem 10 anos que eu faço isso, e não vejo nenhum problema. Se eu visse algum problema, eu já não estaria trabalhando com isso há muito tempo, né? Não tem nenhum problema. Mas a ideia é essa, tá? Não vou alongar muito esse vídeo, esse vídeo é somente pra retomada do canal, pra eu começar a ver no que vai dar isso aí, né? Se vai ser legal, se não vai ser legal, né? E vamos ver no que vai dar. Se vocês vão achar interessante, se as pessoas que assistirem esse vídeo e os outros vídeos, né? Não esse vídeo, esse vídeo só tem essa minha cara feia falando. As pessoas que assistirem os próximos vídeos, se vão achar legal ou não a proposta, né? Mas eles vão estar aí, assim como os outros estão lá desde 2014. Beleza? Vamos ver no que é que dá. E quem quiser ajudar aí, quem quiser ajudar assistindo, pelo menos, sinta-se à vontade. Beleza? Até o próximo vídeo, onde vai ter uma coisinha, de repente, uma coisinha mais elaborada, né? Mostrando um pouquinho, realmente, do trabalho. Não só esse bate-papo aqui, que eu sei que fica chato. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Até lá.